Ainda teve essa história da multa. Que história? No dia que o carro da Downlight sumiu, o carro levou uma multa por excesso de velocidade. Na rua dos Macucos. Eu liguei pra minha mãe e peguei a informação. Tá aí. Hoje mesmo vou dar um confere no local. Eu vou contigo, parceiro. Ou você esqueceu que sou seu assistente em assuntos investigativos. Esqueci. Esqueci nada. Se não fosse pelo Cleitinho, teria levado uma coça lá no ferro velho que detonou o carro do Leandro. Que nada, cara. Só liguei pra polícia. Nada mais que isso. Então podem contar com o aprendiz de detetive aqui. Esse assunto me interessa muito. Eu vou com vocês. Então vambora, galera, que a minha situação não tem um tempo... Turma, turma. Um lembrete. Lembrem-se que hoje começa a semana de educação no trânsito. Lá na quadra. Compareçam, hein? É isso aí, ó, galera. Vai ter aula inaugural com a incrível professora Duba. E participação do Serizinho aqui. Ó, não percam, hein, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Surpresa. Pai? Mãe? Que novidade é essa? O que vocês vieram fazer aqui? Semana de educação no trânsito. Acertei? Oh, legal. Pode te ver, rapaz. Tudo bem? A gente vai assistir uma das palestras sim, mas não hoje. Opa! Então nós podemos assistir todos juntos. Parece que vão rolar umas palestras muito interessantes aqui. Ô, Matheus, que bom que você tá aí. Que bom que tá a turma toda junta. A gente, na verdade, veio falar sobre a festa de 15 mais 3 da sexta. 15 mais 3? Calma, não. Na verdade, uma festa é tão legal quanto uma de 15, mas é de 18. Loucuras da minha família. Oi, a sua família teve uma loucura maior ainda na cabeça. Aula de valsa. Pra todo mundo arrasar na festa, hein? Olha, as aulas começam hoje à noite lá em casa. Quem quiser vir... Podem contar comigo, hein? É comigo também. Eu sou um tremendo pé de valsa. Legal, legal porque a gente precisa combinar os casais pra ninguém sobrar na festa, hein? É, beleza. Eu vou adorar ser pai da sexta. Opa, opa, opa. Não, 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 não. Olha, festa de 15 anos, quem dança com aniversariante são os amigos antigos. É, só que essa festa é de 15 mais 3. Espera um pouquinho, por favor. Sai aqui, galera. Rua dos Macucos. Onde foi que eu ouvi falar o nome dessa rua? Esse lugar é meio deserto, né? Mas deve ter alguma coisa ali, ó. Tem uma galera ruim. Caraca, meu irmão. Eu sabia que eu já tinha ouvido falar nessa avenida. A previsada vem aqui pra essa rua pra ficar dando cavalinho de pau com os carros. Ué, então quem roubou o carro da sua mãe, Marcela? Deve ter vindo pra cá. Isso explica a multa por excesso de velocidade que chegou lá em casa. O carro tem que sair correndo que nem um louco pra chegar lá na frente e girar. Mas, Matheus, querido, como é que você vai dançar a valsa com esse pé torcido aí? É, mas não vai ter problema não, Cissa. Eu vou tirar essa parada amanhã mesmo. Pode contar comigo. Hum, bom, vamos fazer uma coisa, gente. Vai todo mundo lá pra casa e o professor escolhe os casais. Hum, boa, boa. Quem vai escolher é um profissional. Boa tarde, boa tarde. Muito bem-vindos à abertura da Semana de Educação no Trânsito do Colégio Múltipla Escolha. Pra quem não me conhece, meu nome é Duva e eu sou professora de eletromecânica. E esses aqui ao meu lado são meus alunos no curso, Roger, Marcos e Wellington. Pois é, galera. Segurança no trânsito é um assunto muito sério. Talvez aqui ninguém saiba, mas os acidentes de trânsito são responsáveis por mais de 30 mil mortes por ano no Brasil. É isso aí, galera. E os acidentes também dão um baita preju. O país gasta mais de 20 bilhões de reais por ano com o problema. E a principal causa dos acidentes é a falha humana. Tá bom, tá bom, tá bom. É, gente, tem que prestar atenção. Não dá pra vacilar na hora de dirigir, né? É verdade, não dá pra vacilar. Não dá pra usar o carro como arma. Nós acreditamos que quem não respeita a sinalização, quem não respeita os limites de velocidade, não respeita a própria vida. Bando de otário. Esses caras não têm nada melhor pra fazer, não? Parece que não, né, fiel? Mas a gente tem. Descobri quem foi que roubou o carro da dona Laíte. Eu vou te dar o papo, hein? Ficar aqui assistindo essa parecida não vai ajudar em nada. É. É, putz, que eu não vou adiantar em nada, amigo. Peraí, peraí, peraí. Tem uma coisa que vai poder ajudar a gente muito. O que é uma saca? Dá só uma olhada quem tá ali no meio da galera. O jaguar? Eu te peguei, seu Mauricinho. Eu te peguei. Mãe!